O projeto da ditadura militar começou a fazer água em meados dos anos 70. Duas crises do petróleo elevaram fortemente o preço do barril, com grande impacto nas contas públicas nacionais. Naquele tempo, a economia brasileira era muito dependente da importação de petróleo. Agravou-se a dívida externa brasileira, a inflação se acelerou. E endividado, sem recursos para investimentos, o Brasil iniciou um período de estagflação. Inflação em alta, pouco ou nenhum crescimento econômico e desemprego crescente. O povo, que já é mal, cada dia estava pior. Este cenário de desalento aguçou a insatisfação da classe média, inclusive de parcelas que anteriormente davam suporte ao regime militar. O setor progressista do empresariado também queria reformas estruturais no país. Percebendo a mudança dos ventos na política, o então general-presidente Ernesto Geisel passou a defender o que chamava de abertura lenta, segura e gradual. Os milicos da linha dura, contrários a essa política de abertura, reagiram detonando bombas em bancas de jornal, na sede da OAB no Rio de Janeiro, além de violência, sequestros, prisões arbitrárias que culminaram nos assassinatos do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, e ainda no fracassado atentado do Rio Centro. Mas nada adiantou. A necessidade da volta de um regime realmente democrático, com a livre manifestação de todos os segmentos da sociedade civil, passou a ser ponto prioritário dos anseios do povo brasileiro.